A apostila de artes do ângulo traz várias linguagens, entre elas a dança, teatro, arte visual e música. Composição e recomposição da música, mostrada ao aluno de forma bem agradável. Bom, a apostila de arte, ela complementa, ela vem a trazer para o aluno as várias linguagens artísticas. E dentro de todo o repertório artístico, nós temos as artes visuais, o teatro, a dança e a música. Então, de certa maneira, é pincelado, é mostrado ao aluno de uma maneira gostosa, nas expressões, no vocabulário, no fazer artístico, na apreciação, um pouco de cada uma. A arte, ela dirige a criança principalmente para vários pontos, porque ela oferece isso à criança. Para o desenvolvimento da criança, a arte vem de encontro com o que a criança procura, nesse mundo que ela vive. É, arte é cultura. A pessoa, por menos que entenda de arte, porque tem gente que diz, né? Ah, eu não entendo de arte. Entende sim. Entende na maneira de se vestir, na maneira de andar, na maneira de falar. Tudo é arte. E esse posicionamento, esses ensinamentos, né? A olhar esse outro ângulo de visão é muito importante para o aluno. Ele vai ampliando repertórios, vai deixando mais direcionado, vai detalhando coisas que antes passavam despercebido. É muito importante. Ele detalha principalmente uma coisa, né? A criança ouve muito, ó, não vai fazer arte, não vai fazer arte. E aqui ele faz a arte, ele participa da arte, então ele começa a diferenciar as coisas. É, começa sim. A gente até brinca muito. Existe a arte de artista e a arte de arteiro. Hoje nós não vamos fazer de arteiro, tá? Olha, a mãe está falando, olha a arte de arteiro. Hoje nós vamos fazer a arte de artista. Vamos aprender o que os artistas fizeram no passado, no presente, o que tem feito no contemporâneo. A arte contemporânea é muito importante. Então o aluno aprende, aprende a gostar de arte mesmo. Houve o convite à Carla e ela gentilmente veio. E por quê? Nós passamos educação musical para os alunos. A linguagem da música é muito priorizada na apostila. Porém, aquele ensino técnico, aquele ensino da teoria, né, com apreciação, claro, fazendo instrumentos musicais. Todo fazer artístico é bem apreciado. Porém, nada melhor que uma especialista no ramo, uma pessoa que entende, que já está há tantos anos trabalhando com música, para vir falar diretamente com os alunos, tocar, cantar. E os alunos têm apreciado. A professora de música, Carla Cristina, levou até os alunos o conhecimento da música a partir das partituras, ritmos, compositores e a arte da música. Hoje nós vamos passar para eles um pouquinho do conhecimento sobre a leitura de partitura, noções de tempo, de ritmo, pulsação. E misturar um pouquinho com a aula da Ana, que fala sobre a arte. Então falei um pouquinho sobre os compositores. No caso, nós fizemos uma música de Vila Lobos, explicando sobre as composições dele, o trenzinho do Caipira. E nisso nós fizemos o estudo da partitura em cima do que eles aprenderam com a professora Ana. É uma coisa nova, né? E isso chama a atenção da criança, né? Isso é muito bom na sala. Ah, com certeza. O ensino da música é muito importante. Deveria ter em todas as escolas, mas infelizmente o nosso país ainda está começando devagarzinho. E a escola Anglo teve essa iniciativa de me chamar. Estou muito feliz por participar desse projeto deles. A música também pode ajudar na coordenação motora do aluno, né? Inclusive na coordenação motora, desenvolvimento da fala, ajuda muito na parte de inteligência. Então toda criança deveria começar desde o ventre da mãe, a mãe ouvindo uma música, desperta aquela coisa gostosa na criança. Às vezes ela está nervosa e ela coloca aquela musiquinha que a mãe sempre colocou desde o útero, ela vai acalmando. Então é desde a barriga da mãe até o vovô e a vovó. A música está presente em tudo.